Ele tem uma visão de unidade que nós podemos comparar com um poliedron. Um poliedron é uma figura geométrica irregular com diferentes ângulos. Diferentemente de outros papas que diziam, volte para o redio. Antigamente só havia uma forma de você se reunir com Roma, é estar debaixo de Roma. O Papa fala sobre a união, sobre diferentes modos, diferentes. Nós já somos todos irmãos e nossa unidade já é uma realidade. Por isso, nós temos que construir a unidade que já está aí, de acordo com aquilo que nós temos em comum. Eu posso estar unido com você que está perto de mim. Eu posso estar unido com você que está longe de mim. Mas todos estamos unidos juntos. Todos somos irmãos. Finalmente, a próxima e a última. A questão final que o Papa Francisco nos faz é... Ele está fazendo para nós uma única pergunta. Ele quer que nós sejamos a ala evangélica da Igreja Católica Romana. Nesta Igreja Católica Romana global, globalizada. Há diversas salas. Diversas formas de estar unidos. Há os católicos tradicionais. Há os católicos mais progressistas. Há os cristãos não-católicos. Os protestantes liberais. Há os ortodoxos orientais. Há diferentes religiões. E também há a sala dos evangélicos. Ou a ala evangélica. Dentro desse catolicismo romano global. É isso que ele está pedindo para nós. Você quer ser a ala evangélica desse tipo de realidade? Essa única religião. Que unita toda a humanidade. Você deseja ser essa ala evangélica? Ou a alternativa é. De manter um testemunho radical do Evangelho. Que rejeita e recusa. Todo tipo de comprometimento intenso do Evangelho. Isso não significa que nós vamos ser desrespeitosos em relação aos católicos. Isso não significa que nós não vamos amar os católicos. Isso não significa que nós não possamos, em alguns pontos, colaborar com os católicos. Mas significa sim. Que, no que tange ao Evangelho. Nós não estamos prontos para comprometer. Nós não estamos prontos para mudar. Com outra forma do Evangelho. Nós não estamos para mudar para uma nova forma de ver o Evangelho. Porque parece o Evangelho em alguns pontos. Mas não é o Evangelho de jeito nenhum. Essa é a questão real que todos nós devemos lidar. Essa é a questão com a qual todos nós temos que lidar. E eu espero que no Brasil, na Itália, por todo o mundo, todos os crentes fiéis nascidos de novo vão manter o seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. E vão permitir que a Bíblia defina a nossa própria linguagem e a nossas palavras. que possamos refutar todas as interpretações que vão contra o Evangelho.